Música Amigos, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem com os irmãos. Para estarmos cada vez mais conectados. Lembrando que temos o nosso site, que está constantemente sendo atualizado, trazendo as mensagens, orientações, né? Nesse momento. E temos novidade lá, então acessem www.gefx.com.br E hoje continuaremos nossa leitura, nossa reflexão na obra Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, onde nos traz a mensagem do capítulo 12, padrão. Vamos ver o que ele nos traz hoje. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24 Alcançar o título de sacerdote em obigência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbice de relevo. Pede-se, então, só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagem do além e transmiti-la ao trem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem em fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Um unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apostolado. Prescinde significa dispensável. Barnabé, o grande cooperador do mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Espírito Santo. Olha, mais uma vez, Emmanuel nos traz um capítulo falando sobre Espírito Santo. Por isso, eu gostaria de trazer uma outra definição dada por ele mesmo, na obra Paulo Estevam. Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no bem, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Que lindo, né, meus irmãos? Por que Emmanuel nos traz aqui Barnabé como a figura exponencial desse trabalho, desse padrão, como diz o título? Barnabé é pouco falado por nós, né, e pouco conhecido também, né? Então, mas ele foi fundamental para o processo, né, da divulgação da mensagem evangélica na época. Barnabé era um homem muito bom. Ele tinha a bondade imantada em seu coração. Ele era generoso para com os irmãos de caminhada. E, acima de tudo, entusiasmou muitas almas na lição dos Mestres de Jesus. E aqui, Emmanuel, está nos convidando a justamente traçarmos novos rumos ao nosso coração, para que possamos ter um padrão de comportamento. Por que, irmãos? Aquilo que optamos fazer durante o nosso dia, durante a nossa rotina, ouvir, né, assistir, revelam as nossas escolhas. E nossas escolhas naturalmente refletirão nos espíritos que irão nos acompanhar. E, com certeza, irmão, não conseguiremos ser bons apóstolos do Cristo, bons discípulos do Cristo, se não escolhermos padrões de comportamento mais elevados. Aquele que se especializa em identificar o mal, dificilmente verá o bem. A bondade de coração, irmão, não é sinônimo de ingenuidade. Mas, com certeza, a bondade de coração é o que transforma, não só nós, mas também aos irmãos de caminhada. É o que entusiasma, é aquele que coopera, é aquele que traz o sentimento de renovação mais profundo. Por isso que ele diz, irmão, Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era um homem de bem, cheio de espírito santo, ou seja, cheio de espírito santificado na luz e no amor e de fé. Então, irmão, tenhamos consciência que não conseguiremos ser espíritos que possam transformar a nós e aos outros, se não estivermos imantados nesse espírito santo. Cuidemos daquilo que cultivamos no nosso mundo íntimo. A bondade de coração, com certeza, nos levará ao caminho certo. Temos que ver o mundo sob a perspectiva da renovação, do amor, do bem, e assim conseguiremos ser bons instrumentos por o antepassado. E seremos, sim, esse Barnabé que entusiasmou, que transformou e encorajou almas para a caminhada. Irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.